Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, munícipes da Nova Vitória, especialmente o pessoal da imprensa presente hoje nesta noite. Acho que o Brasil inteiro, o mundo inteiro está perplexo com o que aconteceu no Rio de Janeiro ontem, queimando museu e obras inestimáveis, tanto do Brasil quanto do mundo inteiro. Infelizmente, o Brasil só espera acontecer uma tragédia para daí tomar providências. Provavelmente, agora vai ser igual, aconteceu na Boatequisa, aquela tragédia, vão sair vistoriando tudo que é museu, tudo que é prédio antigo, durante alguns meses e depois morre tudo na casca. Então, não podemos esquecer que isso daí pode acontecer perto de nós também. Exatamente. Nós temos aqui o Cine Luz na nossa cidade, que está fechado, abandonado há tanto tempo. Uma instituição não é responsável, ele não está sobre a responsabilidade da prefeitura. Hoje é uma instituição de ensino que está responsável sobre ele. E até eu queria, de repente, a gente enviar pedindo esclarecimentos sobre em que pé que anda a reforma do Cine Luz. Antes que aconteça algo pior, que depois que cair não adianta chorar. Então, seria isso, senhor presidente. Uma boa noite. Uma boa noite.